Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, hoje irmãos, nossa lição de número 12, o nosso título é Profecias de Salvação e Esperança. O nosso texto do dia, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 2, diz assim Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas lá pra lá de pregação, nada lhes aproveitou Nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram Então aqui o escritor aos Hebreus, falando que a palavra de Deus foi pregada Até nessa lição passada nós vemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente Resumindo, ele sempre foi Cristo e ele se manifestou para salvar o seu povo Então a palavra de Deus se cumpre e Deus está no controle de todas as coisas Então aqui está dizendo que a palavra de Deus, alguns, no caso, a rejeitam, outros acreditam, outros absorvem O interessante, irmãos, é também que aqui está até dizendo aqui Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram Ou seja, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos que colocar fé Que somente a partir da fé é que nós conseguimos, vamos dizer assim, absorver aquilo que Deus Aquilo que Cristo está dizendo a nós através da sua palavra A nossa síntese, irmãos, Isaías anuncia boas notícias ao povo Profetizando que o tempo de sofrimento estava chegando ao fim Que o castigo divino estava para terminar E bênçãos e salvação estavam a caminho Não era para aqueles dias essa mensagem, meus irmãos, claro Porque nós vemos que o povo sofreu muito Depois até teve um momento, assim, de reconstrução de esperança Cerca de voltar para sua terra No caso, quando Babilônia invadiu Jerusalém Mas no caso da Síria, da Assíria, quando vade o reino do norte, o reino de Israel Nós vemos que nunca mais voltou a ser uma tribo Ou seja, ser uma nação, ser um povo Não é povo do norte, povo do sul, nunca mais foi Mas, irmãos, quando ele fala acerca disso Nós percebemos que se encaixa exatamente nos nossos dias Se encaixa exatamente no dia que nós estamos vivendo hoje Porque nós temos esperança que as coisas vão melhorar Que as coisas vão terminar Mas não nessa terra Mas no porvir No porvir de todas as coisas Quando nós estivermos com Cristo eternamente na glória Essa é a nossa esperança Amém? O nosso texto bíblico, meus irmãos Que é Isaías 40 Versículo 3, versículo 4, versículo 6 Versículo 9, versículo 11 Diz assim Nós vemos aqui, claramente falando de João Batista E também nós vemos, meus irmãos Que todas as coisas acontecem As questões climáticas passam Chove, faz sol Mas a flor aqui Como ele está querendo dizer aqui em Isaías Ela seca Ela depois floresce outra vez Mas a palavra de Deus Ela subsiste eternamente Ou seja, é a palavra de Deus Ela não fica velha Ela não fica ultrapassada Ela é atual Para nós hoje Como foi Para Adão e Eva Lá no Éden Questão de obediência E no versículo 9 Tu anunciador de boas novas A Sião Sobe o monte Alto Tu anunciador de boas novas Jerusalém Levanta a voz fortemente Levanta não temas E dize As cidades de Judá Eis aqui está o vosso Deus Falar acerca de Deus Falar acerca da palavra de Deus Anunciar As boas novas Que para nós hoje É Cristo Jesus E o 11 Como o pastor apacentará o seu rebanho Entre os braços Recolherá os cordeirinhos E os levará no seu regaço As que amamentam Ele as guiará Ele as guiará Mansamente Ou seja, Jesus guia Aqueles que ouvem Que acreditam Que praticam A sua palavra E na nossa introdução As profecias de Isaías Que dizem a respeito A salvação e esperança Se referem A dois períodos Basicamente O primeiro É o do cativeiro Babilônico Que logo aconteceria E o povo Precisava ter esperança Em Deus Naquele lugar De sofrimento Alguns deles Serviram no palácio real Aqui nós vamos A história Daniel Família nobre Serviram no palácio real E outros Que ficaram na cidade E muitos outros Também ficaram na cidade No caso Na cidade de Babilônia Alguns Lá na cidade De Judá Vamos dizer assim De Judá Nós vemos Que os doentes Os velhos As pessoas Que não podiam Dar louco Para eles Que ia ser um peso Na sociedade deles Eles deixaram Para morrer lá Amém E aqui meus irmãos Daniel E seus amigos Mas muitos Seriam escravos Mortados E fariam trabalhos Desprezíveis Assim o profeta Os anima Com suas palavras Preparando-os Para esse tempo O segundo É o período Em que é eles Voltariam do cativeiro Porém Delas as condições Precárias Da longa viagem Em boa parte Pelo deserto Bem como A própria situação De Jerusalém Devastada Era preciso Palavras de encorajamento Para que O remanescente Não desfalecesse No entanto Todas essas Profecias De Isaías Tem um horizonte Muito maior Que a salvação Que Deus daria Ao povo Por meio de Cristo Por isso O profeta É chamado De anunciador De boas novas Pois ele prevê Que Deus Traria grande salvação Ao seu povo Aí nós vemos ele Falando de Jesus Não se resume somente Ao povo de Israel Vamos dizer assim Tribo do norte Tribo do sul Resumindo Não Para nós hoje Essa palavra é atual Para nós Hoje Hoje ela é atual Com salvação Com presença de Deus Com livramento E com nós Não irmãos Deus Deus está no controle De tudo Deus tem o controle De todas as coisas Todas as coisas Estão no controle dele Ele permite Que o reino de Judá Fosse invadido Pela Babilônia Ele permitiu E ainda Ele chama O rei da Babilônia De meu servo Então meus irmãos Foi ele que permitiu Ele usou O rei Da Babilônia Para poder No caso Colocar As coisas Nos seus devidos lugares Com o povo de Judá Que estava sendo infiel Que estava sendo negligente Encorajado Para continuar crendo E esperando que Deus Lhe estareia o livramento Quando o castigo Pela desobediência Passasse O profeta Deveria dar uma mensagem De esperança Para que o povo Não caísse Na armadilha De achar que havia Uma disputa Entre os deuses Babilônios E o Deus de Israel Irmãos Quando Isaías Profetiza isso aqui Não havia Nem Ninguém Nem sonhava Que a Babilônia Invadiria Judá Porque ele profetiza Mais ou menos Até 700 690 Mais ou menos Antes de Cristo A Babilônia Invadiu Judá 612 610 Antes de Cristo Então ou seja Isaías Já tinha morrido Mas haveria Um momento Ao qual eles Prestariam contas Acerca das suas Atitudes Mas mesmo assim Deus dá A esperança Para eles De que restauraria A terra De que restauraria O seu povo Nós vemos Que restaurou Usou Esas Para poder Restaurar Um templo Usou Nemias Para poder Restaurar Os muros Mas não foi Uma restauração Principalmente Do templo O templo Foi um templo Depois Um templo Modesto Que depois Nós vemos Lá na frente Quando Herodes Ele sim Faz um templo Suntuoso Então irmãos Aqui Embora temporariamente Os babilônios Tenham sido vencedores Essa realidade Não duraria Para sempre Sendo assim O profeta Estava enviando Boas novas De salvação Para um momento Em que A confiança Em Deus Ficaria muito Tênue Diante da realidade Do opressor Aconteceram Três deportações Para a Babilônia Aquilo que nós Estamos falando A primeira Em 605 A.C. Sendo um dos Cativos Do profeta Daniel A segunda Em 597 A.C. Quando foram levados Os nobres E ricos Da cidade Em torno De 10 mil Pessoas A terceira Como um golpe Final sobre Jerusalém Aconteceu No ano De 586 A.C. Alguns haviam morrido De fome Nas guerras Ficaram na cidade Somente Os mais pobres Dentre o povo Nessa conquista A cidade Foi devastada O templo Queimado E as riquezas Saqueadas Somente No ano 539 A.C. Os judeus Começaram A voltar Para Jerusalém E reconstruí-la Juntamente Com o templo 612 Segundo os historiadores O reino de Judá Ele é invadido 605 Começa As deportações E nós vemos aqui Aqui está explicando Muito bem Teve uma deportação Acerca dos nobres Depois das pessoas Mais Vamos dizer Menos afortunadas Mas nós vemos Que eles levaram Uma grande parte Do povo Para a Babilônia E teria que seguir O seu sistema Da Babilônia Sistema de deuses Sistema Ao qual eles Ofereceriam Sacrifício A outros deuses Claro E se negaram Mas outros Com certeza Para poder Ser aceito Na sociedade Com certeza O fizeram O significado De boas novas Boas novas Vem da palavra hebraica Bazar Que no grego É evangelizo De onde provém A palavra evangelho Deus Desenha o profeta Tu anunciador De boas novas A Sião Sobe Um monte alto Tu anunciador De boas novas A Jerusalém Levanta a voz Fortemente Então irmãos Nós vemos aqui Que ele seria O anunciador Das boas novas Para o povo Para o povo Ter esperança Para o povo Ter confiança Nós vemos Isaías Como o primeiro profeta Segundo A ordem cronológica Da bíblia Segundo a ordem cronológica Alguns dizem Que teve outro profeta Antes de Isaías Mas nós vemos Isaías Jeremias Ezequiel Daniel Então nós vemos Nessa ordem Mas o que nós percebemos Irmãos É que Deus Ele usa Isaías E diz boas novas Porque Isaías Vai fazer mais Vai falar mais Sobre Cristo Sobre aquilo Que aconteceria E até algumas coisas Apocalípticas Também que nós vemos No livro de Isaías Mas irmãos Quando fala de boas novas É que Isaías Traz uma mensagem De esperança Não somente de juízo Mas de esperança Para o povo Para que o povo cresce Para que o povo Compreendesse Para que o povo Aceitasse Acerca daquilo Que Deus queria fazer No meio deles Então Deus Então o profeta Deus usando o profeta Isaías Para dizer boas novas Para poder falar Olha Existe ainda Uma esperança E quando fala Evangelizo Deveriam falar Evangelho Ele já estava fazendo Uma alusão Acerca de Cristo Que é o nosso evangelho Que é as nossas boas novas Como nós vemos No novo testamento Falando Fala mais de evangelho Fala de evangelho E aqui meus irmãos Pulando aqui A parte 3 O anunciador De boas novas Por 4 vezes Em seu livro O profeta Se refere Ao anúncio De boas novas O que aconteceria Ao povo no cativeiro Não poderia ser comparável Com a salvação Que viria Por isso Por isso ele anuncia Boas novas Então Por isso que ele está Falando de boas novas Dando esperança Para o povo Trazendo o povo Dizendo Vocês estão passando Por tudo Mas se vocês Querem em Deus Deus vai dar vitória Não somente Nessa vida Mas com certeza Na eternidade Essa é a nossa esperança Esse é o nosso desejo Então quando nós vemos aqui Isaías trazendo algumas coisas Acerca do cativeiro Nós vemos Deus trazendo o juízo Mas também trazendo a experiência Como nós vemos no tópico anterior O significado de boas novas O anunciador de boas novas Que é Isaías Nós percebemos que ele faz E ele faz o seu ofício E ele fala acerca do reino de Deus Mesmo ele indo contra A sociedade A qual ele vivia Por que eu digo A sociedade a qual ele vivia? Porque Isaías Era de família nobre Então provavelmente Ele afrontou Interesse De muitos Amém? E quando nós olhamos aqui Meus irmãos Mais para o final Dessa parte Nós vemos aqui Como se no momento do exílio Estivesse tudo sem forma E vazio Mas Deus estaria Sem se movendo Sobre a face das águas Em breve estaria Livramento para o seu povo Faz até uma questão Até de Gênesis O Espírito de Deus Se movendo sobre a face das águas Mas aqui Meus irmãos Aqui em breve Traria livramento Para o seu povo Por que breve? 70 anos Mais ou menos Nós vemos que Não é tão breve assim Mas para Deus é Para Deus e meus irmãos Antigo testamento Foi ontem A época dos patriarcas Foi ontem Porque Deus não está Preso ao tempo Então Quando Isaías Começa a profetizar A palavra de Deus Ela não está presa ao tempo Ela se cumpre Todos os dias Basta nós Temos o entendimento Do que está sendo Do que já se cumpriu E o que ainda vai se cumprir Porque a palavra de Deus Lá Eles interpretaram De uma forma Acerca desse texto Acerca dessa passagem Deus foi Deu livramento Mas hoje nós vemos Como a nossa redenção Com Cristo Jesus No tópico 2 Meus irmãos As boas novas do evangelho O evangelho é uma pessoa O evangelho é uma pessoa O evangelho é a própria pessoa De Cristo Ele se concentra Toda a boa nova De Deus Para o resgate Do ser humano Ele que com sua morte De ressurreição Tornou a mensagem Do evangelho Inconfundível Todo aquele que está Em Cristo É amado do Pai Irmãos Esse evangelho De boas novas É o que nós Estamos vivendo Hoje A oportunidade Que nós temos Hoje O desejo Que nós temos Hoje Deveria nós Entrarmos Sermos Influenciados Por esse evangelho Mas o que nós Vemos aqui Meus irmãos É que essa boa nova Aqui Que se concentra Na boa nova Cristo Que se concentra Na boa nova Nós deveríamos Concentrar mais Esse evangelho Porque a palavra Evangelho Hoje Parece que está Meio banalizada Todo mundo Eu sou evangélico Eu sou isso Eu sou Ah eu sou Qual a sua religião Ah eu sou evangélico Entendeu Então usando essa palavra Mas a palavra Evangelho É boas novas De Cristo Aquele que anuncia Boas novas De Cristo Tem o evangelho Dentro de si Tanto com palavras Mas também como exemplo Com atitudes Com a sua filosofia De vida Anuncia Cerca de Jesus Então tem o evangelho Dentro de si E continuando aqui Meus irmãos Pegando uma outra parte Isaías afirma Em relação ao cumprimento De sua profecia Em Cristo Que sobre este Estaria o Espírito Do Senhor Pois foi ungido Para pregar As boas novas Então Ele No capítulo 6 Nós vemos Que ele foi transformado Que ele teve aquela visão Eu era um homem De impuros Que vivia Numa sociedade De impuros lábios Mas no meu lado Vira um rei O senhor dos exércitos Então ele começa E Deus vai E purifica A sua vida Não que ele Ah mas ele era um pecador Então não Ele já teve Algumas vivências Com Jesus Com Deus Nós vemos que Deus Faz ele ficar Num nível Maior Num nível Melhor Para que Deus O pudesse usar Então ele aqui Quando ele fala Acerca Ele afirmando Em relação ao cumprimento De sua profecia Quando um profeta Irmãos Ele tem certeza De quem ele está servindo Quando ele tem certeza De quem é Deus Que quem é Jesus Na sua vida No caso nós Cremos que quem é Jesus Na nossa vida E cremos em Deus Automaticamente Nós sabemos E afirmamos Aquilo que a gente fala A gente não fala Titubeando A gente não fala Com dúvida Não Nós falamos Nós falamos Com certeza Nós afirmamos Com certeza Acerca Daquilo que é Deus De quem é Deus De quem é Senhor De quem é o Todo-Poderoso Nós afirmamos Porque nós temos A certeza Que Deus vive Dentro de nós Jesus Na palavra Na palavra A pessoa sendo cega Mas a sua cegueira Espiritual Ele abriria também A cegueira espiritual Do povo Então Isaías Afirmando Acerca daquilo De quem Ia Daquele ministério Que Jesus Exerci Ia Exercer Nessa Terra Então nós percebemos Irmãos Que isso que Jesus Ele faz Que isso que Jesus Ele realiza Foi profetizado 700 anos antes Por um homem Que afirmava Aquilo que ele Vivia O Evangelho É uma mensagem Trata-se de boa mensagem De que Deus cumpriu Para com Israel Suas promessas Para o meio de Cristo E que foi aberto O caminho de salvação Para toda a humanidade Cumprindo assim O que os profetas disseram Crer no Evangelho E confessar a Cristo Leva a salvação Mas rejeitar o Evangelho Leva a condenação Então hoje Nós vivemos um momento Que o Evangelho Que não é mais Tido como boas novas A mensagem de boas novas Como nós falamos É banalizado Mas para nós Continua sendo A mensagem de Cristo As boas novas de Cristo Aquilo que Cristo Está fazendo Aquilo que Cristo Está realizando Em nossas vidas Então por isso Que ele diz Meus irmãos Que o Evangelho É uma mensagem De Cristo Para nós E na última parte Ele diz mais Além disso O convite do Evangelho É para que se proclame A todos Que não o conhecem Todos aqueles Que não conhecem Ah mas eu já sei Quem foi Jesus Morreu na cruz do Calvário Morreu na cruz Por mim Para salvar Mas não conhecem A essência Da mensagem da cruz Não conhecem O porquê Qual foi a história Quem profetizou Acerca de Jesus Qual é o benefício Que nós temos Se nós cremos Nesse Evangelho As pessoas Muitos sabem Quem Ah mas aquele Que morreu na cruz Na cruz Muitos sabem Meus irmãos Mas não conhecem A essência Do propósito Da morte na cruz Então é essa Que nós temos Que levar Esse propósito Nós temos que levar Para as pessoas Para as pessoas Entender Mas para nós Levarmos para as pessoas Entender Primeiro nós Temos que entender Qual foi Este propósito No nosso Pense aqui Meus irmãos A mensagem da Evangelha Tem poder para Transformar famílias Bairros, municípios Cidades e estados Seus agentes somos Seus agentes somos nós Por isso podemos Iniciar Anunciando as boas Novas nos lugares Em que estávamos Estamos inseridos O lugar que nós vivemos O lugar que nós estamos Que convivemos Com pessoas Temos que anunciar As boas novas de Jesus Mas não somente Com palavras Principalmente Com as nossas Atitudes A salvação E esperança Deus ampara Seu povo No cativeiro O profeta Descrevendo a situação Do povo no cativeiro Prevendo A salvação Prevendo a salvação Afirma que o livramento Do Senhor Virá em meio ao deserto E que este Se tornará Em caminho reto Faz a promessa De que os cansados E afadigados Mas que esperam No Senhor Serão renovados Irmãos Nós nos cansamos Nós vivemos Nessa terra Às vezes o trabalho Muitas vezes nos cansa Em certas situações A vida Os problemas da vida Nos cansa Mas nós temos Que renovar As nossas forças Em Cristo Quando nós Nos pegamos Nos prendemos Nessas situações Ficamos cansados Desanimados Mas quando nós Nos animamos Quando nós Olhamos para Jesus Autor e consumador Da nossa fé Aquele Que sabe De todas as coisas Porque ele sabe De todas as coisas É ele que nos renova É ele que sabe Onde a gente precisa Ser renovado É ele que sabe Onde nós precisamos Estar mais próximo De alguma área Da nossa vida Que de repente Está distante É ele que nos achiga É ele que nos renova Na última parte aqui Meus irmãos Nós vemos aqui No exílio O povo se sentiria Muito longe de Deus Com muita sede Mas o Senhor os ouviria E os saciaria Deus lhe promete Que no deserto Teriam tanques de água E que lugares Desertes se transformariam Em mananciais de águas Por seu poder Miraculoso Isso Significa que Deus Proverá para o seu povo As coisas essenciais Essenciais Em Abundância Nós vivemos Num deserto Desta vida Várias situações Mas o que nos sacia Meus irmãos É a presença De Deus Na nossa vida É isso Que acaba nos sacia É isso Que nos sacia É isso Que nos renova Nossas forças Para estarmos com Cristo Para todos sempre Eternamente É isso Que nós temos Que nos prender É isso Que nós temos Que estar Buscando Essa fonte Que nunca seca Mesmo no deserto Ela está sempre disponível Para nós Então aqui Isso deveria ser Essencial Para a nossa vida E isso Quando é essencial Para a nossa vida Isso acaba sendo Abundante Dentro De nós Então meus irmãos Aqui nós percebemos Que Deus Ele cuida De nós O Jesus Ele cuida De nós Nós falamos Deus Relacionado ao antigo testamento Que Jesus também Já trabalhava Nós temos hoje Como Jesus Como as boas novas Como o evangelho Aquele que tira o pecado Do mundo Na parte 2 Meus irmãos Deus livra seu povo Do cativeiro Deus daria visão aos cegos Mostrando o caminho Da salvação Nunca antes trilhado Ele lhe tomaria as trevas Em luz E o que era todo Seria endireitado Além dessa condução E cuidado de Deus Ele promete perdoar E apagar todos os pecados Irmãos No antigo testamento Quando nós vemos Em hebreus O sangue do animal Não podia Fazer Não nos trazer O perdão de pecado Não nos trazia Próximo de Cristo Diz Que afastava Mas aquilo Que é perdoado Quando nós vemos Cristo morrendo Na cruz do Calvário Dando a si mesmo Por nós Irmãos Nós temos O perdão Nós temos A absolvição Daquilo que nós fazemos E aqui diz Que é apagado Deus lança No mar O esquecimento Mas nós temos A responsabilidade De estarmos Na presença de Deus Confiando nele Buscando a ele Clamando a ele Glorificando a ele Pra que não venha Meus irmãos Como aquela passagem Que diz Que as vezes Deus vem e limpa E adorna a casa E quando ela É adornada E limpa Nós vemos que Saiu um demônio Saiu Volta a sete Piores Do que ele Então Irmãos Tomemos cuidado Com isso O erro Que nós caímos Não devemos Cair mais E aqui na parte 3 Um derramar abundante Do seu espírito O profeta O profeta prevê Que todos os que Tiverem sede De Deus Ele derramaria Água E onde houvesse Uma terra seca Transformaria em rios Prevendo que seu espírito Seria abundantemente Derramado O senhor faria Brotar da terra A justiça Tão desprezada Pelo povo Antes do cativeiro Bem como muito Por motivo Bem como muito Motivo De louvor Nós temos hoje O espírito santo Por isso Jesus diz Vim e varei Outro consolador Nós temos o espírito santo Agindo abundante Um total Vamos dizer assim Jesus deixando ele Trabalhar continuamente Em nós No nosso momento No antigo testamento Nós sabemos que não era assim Hoje nós temos O consolador Que nos ajuda Que nos consola Que nos levanta O espírito santo Que nós temos Dentro de nós Que todos nós Deveria ter Dentro de nós Então ele diz Que o espírito santo Seria derramado E foi mesmo derramado Hoje nós temos Vamos dizer assim Um contato direto Com Cristo Jesus Através Do espírito santo Conclusão O profeta anuncia O povo Que o tempo de sofrimento Está chegando ao fim Que o castigo divino Estava para terminar E bênçãos e salvação Estavam a caminho Elas Enfatizam o livramento A redenção E a glória Do povo de Deus Irmãos O profeta Anunciando Acerca de Jesus Dando uma ênfase Acerca daquilo Que Cristo Ia fazer No meio Do seu povo No meio Da igreja No meio de nós Então hoje Essa é a nossa esperança A redenção Com Cristo Jesus Na glória Amém irmãos Você que ainda não assistiu Nosso canal Está convidadíssimo A assinar Faça isso E também Divulguem Os vídeos Amém Fiquem na paz Que Deus abençoe os irmãos Que Deus abençoe os irmãos Que Deus abençoe os irmãos